Usando um ferro de construção como esse, vamos criar esse molde para contrapisos e calçadas. Pra que gastar dinheiro com revestimento se podemos aproveitar a massa do nosso contrapiso e já deixar tudo pronto? Fique aqui comigo que esse vídeo tá show de bola! Eu vou fazer um contrapiso, e aqui eu coloquei essas madeiras pra poder reguar por cima. Aí na sua casa, se for uma calçada, faça com pelo menos 5cm de massa. E se for uma garagem, use malha de aço e a massa deve ser de 7 a 10cm de espessura, tá bom? A medida da massa que eu vou fazer aqui é 5 partes de areia média e 1 parte de cimento. Como não coube 5 baldes de areia no meu carrinho, eu pressionei a massa. Misture tudo ainda seco e só depois acrescente a água. O ponto da massa é mais firme, como se fosse uma farofa. Agora eu vou aminescer bem o meu contrapiso, e depois espalhar cimento seco por cima. E agora sim, vamos colocar a massa. Ajeitar ela na altura. E começar a reguar o contrapiso. Depois que reguarmos, vamos desempenar pra dar um acabamento show de bola. Coloque o molde no esquadro, e é muito importante que você saia de forma correta. Usando o mazel de borracha, a gente primeiro bate no centro dele. E depois, vai pros cantos cuidando pra deixar a mesma profundidade do molde na massa. O vídeo fazendo esse molde se perdeu. Mas se vocês quiserem que eu faça um outro molde como esse, é só deixar aí nos comentários. E olha só como fica perfeitinho, né gente? Você também pode fazer isso no concreto, só que a brita que você vai usar, deve ser a brita zero ou pedrisco. Se no final faltar um pedaço, você pode pegar o ferro da mesma espessura do molde, e acompanhar os alinhamentos. Não tem segredo. Sempre faça um carreiro por vez, e dá pra fazer uma calçada inteira em um dia. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram dessa ideia, e se quer que eu faça mais moldes diferentes. Depois que secar a nossa massa, nós vamos fazer uma pintura. E aqui eu uso o tinta piso, junto com o pigmento uma gota preta. Com essa cor aqui, eu vou pintar os frisos. Agora, eu vou misturar o pigmento uma gota castanha. E com essa cor, eu vou pintar as partes altas do nosso contrapiso. Vou usar um rolo de espuma pra pintar, e vou deixar falhado assim mesmo. E você escolhe se quer pintar totalmente, tá bom? Se a tinta borrar nos frisos, é só usar um pincel fino pra retocar. Por último, nós vamos aplicar duas demãos de smite resina. A resina vai proteger o nosso trabalho, e facilitar muito a limpeza também. E está pronto o trabalho de hoje. Então é isso gente, eu espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo de dicas pra você. Valeu!